estarão preocupadas sobre como a imprensa teria descoberto essa informação. Logo depois que o artigo saiu, ouvimos uma frase que entendemos perfeitamente como sendo nosso amigo Paul não vai gostar nada disso. Para mim foi maravilhoso, algo muito bom. E as pessoas diziam, temos que ajudar nosso amigo Paul. Paul ficará sob vigilância agora e temos que tomar cuidado, e assim por diante. Um telefonema em particular deu uma forte pista. No telefone estava Jean-Pierre Lefebvre, chefe de um grupo católico renegado de direita chamado Cavaleiros de Notre-Dame. Os cavaleiros são parte do movimento fundamentalista. Do outro lado da linha, Dom Lafon, abade de um monastério beneditino chamado Saint-Laurent. Paul du Wiesk. Parecia que o monastério de Wiesk e a casa de Jean-Pierre Lefebvre poderiam ser dois elos da cadeia. Em maio de 1989, os detetives tinham provas vinculando o criminoso de guerra Paul du Vieux ao monastério no norte da França e a uma seita católica secreta de extrema-direita. Com a aprovação do magistrado, decidi dar início à operação. Mandei duas equipes diferentes. Uma para o Wiesk, para investigar o monastério, e a outra equipe para a casa de Jean-Pierre Lefebvre. A caçada humana se intensificou. Delanger chega ao monastério Wiesk com o mandado de busca. Não era normal entrar em instituições religiosas. Questionamos Dom Lafon. Ele queria telefonar para seus superiores e dizer a eles o que estava acontecendo. Ele pensou que isso nos assustaria. Lafon estava sorrindo, pensando que não tínhamos chance de encontrar du Vieux. Realizamos uma busca. Dom Lafon não acreditava naquilo. A polícia não fazia buscas em conventos. Belanger interrogou o Abad. Mas Lafon insistiu não saber nada sobre o criminoso de guerra. Disseram que ficaríamos com ele, que ele seria detido por 48 horas. Percebeu que não iríamos embora. Em dado momento, o Abad revelou fazer parte de uma conspiração para proteger Potevier. Ele nos deu a pista dos cavaleiros de Notre-Dame. Agora, os detetives chamaram o líder da seita católica, Jean-Pierre Lefebvre, para interrogatório. Quando Jean-Pierre Lefebvre estava com o investigador sendo interrogado, ele começou a negar que conhecesse Touvier. Mas a equipe já tinha descoberto que Lefebvre e Touvier compartilhavam um passado obscuro. O líder religioso militante havia lutado ao lado de oficiais das listas. No porão da casa de Jean-Pierre Lefebvre, os investigadores descobriram diversos documentos relacionados à Segunda Guerra Mundial. Como Paul Touvier, Lefebvre foi um dos militares franceses que traíram seu país. Touvier trabalhou com o notório Klaus Barbie. Barbie era conhecido como o Carniceiro de Lyon. Touvier era o algoz de Lyon. Klaus Barbie era o chefe do braço de inteligência do escritório da Gestapo em Lyon. E Touvier era o chefe do braço de inteligência da milícia em Lyon. Tinham trabalhos parecidos. Mas Barbie era alemão. Touvier era um traidor que aterrorizou seus próprios conterrâneos. 80 mil judeus morreram na França durante a ocupação. Cerca de 76 mil deles foram deportados. Suas atividades como membro da milícia incluíam caçar judeus, perseguir judeus, combater a resistência, mas ele também se tornou um tipo de gángster. A mãe de Vladimir Zant estava em uma sinagoga de Lyon quando Touvier e seus capangas apareceram. Paul Touvier chegou com seu caminhão. E parou na frente da sinagoga Tioset. E alguns homens entraram na sinagoga. Ele levou todos os judeus, entre eles minha mãe. E ela foi levada a uma prisão em Lyon e depois deportada para Auschwitz. São crimes assim que levaram os detetives a questionar o líder dos cavaleiros de Notre-Dame a respeito de Paul Touvier. Várias horas depois, o investigador entrou em minha sala dizendo, ele não quer falar, ele não quer cooperar. Foi por isso que decidi participar do interrogatório. Recordon tenta uma artimanha para fazer com que a sua testemunha se abra. Fiz uma observação dizendo que havia outros caçadores atrás de Paul Touvier. E essas pessoas iriam trabalhar do jeito que queriam e tinham más intenções em relação a Paul Touvier. Quando eu disse isso, Lefebvre me olhou com atenção. Vizental, Klarsfeld. Me odeio de ombros. Pode ser. Ele esperava que Lefebvre acharia mais seguro entregar Touvier para a polícia do que arriscar que ele caísse nas mãos de caçadores de nazistas como os Klarsfeld ou Simon Vizental. Eu disse, se algo acontecer a Touvier e sua família você será o responsável. A manobra funcionou. O ex-oficial da SS admitiu que os cavaleiros de Notre-Dame enviaram dinheiro ao criminoso de guerra. Lefebvre me disse que todos os meses ele enviava 3 mil francos franceses aproximadamente 600 dólares para uma mulher que morava em Paris. A fuga de Paul Touvier da Justiça já durava mais de 40 anos. Após a guerra, ele havia sido condenado à revelia por traição e crimes de guerra. Touvier conseguiu viver escondido e sobreviver até decorrer o prazo de prescrição de 20 anos sobre sua condenação. O que ele queria era poder herdar e voltar para a casa de seu pai. Mudar-se para lá com sua esposa e filhos levar uma vida normal, por assim dizer. Embora a condenação contra Touvier tivesse prescrito ele ainda estava proibido de possuir propriedades em sua cidade natal. Ele estava disposto a retomar sua propriedade e sua reputação. A única forma de conseguir a herança quando seu pai morreu era obter o perdão presidencial do presidente Pompidou. Nas décadas de 60 e 70, Touvier ainda tinha amigos no alto escalão do governo francês e no clero. Depois de uma longa e vigorosa campanha por um padre simpático, em novembro de 1971, ele obteve o perdão. Quando o presidente Pompidou concedeu perdão às acusações que restavam, o tiro saiu pela culatra. Houve protestos em toda a França. Os famosos caçadores de nazistas, Serge e Deat Klasfeld, participaram das demonstrações. A reação do mundo da resistência foi impressionante. Houve muitos protestos. Houve forte reação, pois para começar, todos os crimes ficariam sem punição. Independente das questões legais, esse homem era, sem sombra de dúvida, um assassino. protestamos imediatamente e até invadimos a casa de Touvier. Touvier ficou sitiado. Depois, ele defendeu seu histórico de guerra em uma entrevista. Mas o que eu poderia ter feito? O quê? Enfrentado os alemães que dominavam nosso país? Ele não enganou suas vítimas. Eles processaram Touvier. Como resultado, ele foi acusado de crimes contra a humanidade, uma acusação que não prescreve. Touvier deixou de ser o homem que parecia estar voltando para um anonimato confortável e viver na casa de sua família e se tornou uma celebridade do pior tipo. E aí, ele foi forçado a se esconder de novo. Foram essas acusações de crimes contra a humanidade que levaram Recordon e seus homens a perseguir Paul Touvier. Agora, os detetives seguiram a trilha do dinheiro para Paris e a funcionária de uma instituição católica. Confirmamos que havia uma rede montada para coletar dinheiro. O dinheiro era passado a Touvier através de uma mulher chamada Geneviève Penot. Recordon fez uma visita a Penot para questioná-la sobre o dinheiro. 23 de maio de 1989. Expliquei àquela mulher o objetivo da minha investigação, mas ela disse que não queria ajudar. Fiquei impressionado com essa resposta. Finalmente, Recordon conseguiu dobrá-la. Ela pediu para telefonar para o padre para que ele aprovasse, porque ela não queria ir contra a justiça divina. Foi incrível. O padre disse que a mulher deveria atender ao pedido do investigador. Madame Penot revelou que tinha enviado dinheiro para Paul Touvier em um convento carmelita 320 quilômetros ao sul de Paris. Para ela, era uma obrigação, segundo a regra católica, de ajudar aquela família. Nesse estágio da investigação, as coisas se aceleraram bastante. Então, a equipe deixou Paris de avião. Naquela época, a polícia tinha seus próprios aviões e voei com um grupo. Outro grupo foi de carro. Após quatro décadas, o cerco estava se fechando sobre Paul Touvier. Mas havia o perigo real dele desaparecer se percebesse que havia algo no ar. Por isso, decidi fazer tudo bem rápido. Os detetives franceses estão fechando o cerco sobre o criminoso de guerra Paul Touvier. Eles voaram para o último esconderijo conhecido, um convento 320 quilômetros ao sul de Paris. Uma irmã ficou surpresa com o grande número de policiais que apareceram à sua frente. Eu disse, sou o responsável por realizar uma investigação em seu convento. Falamos com a Madre Superiora e o Abade. Dissemos a eles por que estávamos ali e precisávamos realizar uma busca. A equipe interrogou as freiras enquanto o recordon confrontou o Abade. e comecei a interrogar esse padre. Touvier? Não conheço nenhum Touvier. Havia uma capelinha atrás de alguns prédios e garagens. Eu estava na entrada discutindo com o padre quando um de nossos investigadores veio me dizer que encontraram algumas malas com o nome de Paul Lacroix. Em um prédio descobrimos algumas malas etiquetadas com um nome que reconhecemos como um dos pseudônimos de Paul Touvier. Abrimos as malas e descobrimos o passado de Paul Touvier. A primeira coisa que vimos foi a cruz de ferro. Olhei para o padre. Não conhece Touvier? Sim.